Olhando para esse céu azul, onde as estrelas estão, porém, a gente não pode vê-las agora, neste momento. É um seriado que eu estou fazendo sobre os 10 discos mais importantes para mim, no caso, e eu estou dando aqui o porquê que eles são. Um deles é esse aqui, Os Reis do Yee Yee Yee. Vamos começar aqui com essa música, Hey High Thee Night. Esse disco aqui não é o original, é a regravação. É falso estéreo. Vamos botar isso aqui. Bom, I Should Have No Better. Esse disco influenciou muita gente, inclusive com essa música, I Should Have No Better, saiu aqui no Brasil, um grande sucesso, para a Jovem Guarda, com Renato e seus bloqués. E também, esse disco e filme influenciou seriados na TV, como os dos Monkeys. E podemos dizer que desse seriado aqui, desse filme, nasceu aquele desenho dos Beatles. E, consequentemente, deu vazão a tipo Hard Boys, até Jackson 5, se você tem uma ideia. Então, esse disco, vou botar aqui também, essa música aqui, Can't Buy Me Love, Não Podemos Comprar o Amor. Uma das músicas mais certas que já existiu. A letra mais certa. Não Podemos Comprar o Amor. O amor não, outras coisas consegue. Mas o amor não. Any Time I Tell. Cada Tempo Para Tudo. Bom, é o seguinte. E foram filmes, ao qual, teve os atores, como compositores e cantores. E, tem outra coisa. Se não tivesse existido esse disco, talvez não existiria o Help. Por quê? Porque, se fosse um fracasso, o Help não teria. Depois, o Magic, o Mr. Two, Yellow Submarine. É uma escada, né? Como diz. Let It Be. Vou botar isso aqui também. Coisas Dizemos Hoje. Essa música chama. Trindos e sete deles. Então, é o seguinte. Ele é importante, porque, se não tivesse tido isso, que a confirmação da pitomania, ali se afirmaram, no caso dos Beatles, não teria revolver, não teria capa branca, e, principalmente, talvez o Sgt. Peppers não existiria. Porque esse disco é bem importante, que influenciou gerações, e criou novas séries da televisão. Olha esse disco aqui, Henri Salvador. Vou dizer o porquê que ele é importante. Olha cá. Está vendo aqui? É da Continental de 1963. Traz essa música, Misser Bum Bum. Henri Salvador. Ele faleceu com mais de 90 anos. Está vendo isso aqui? New Beat Bossa Nova. Ele foi um dos precursores da Bossa Nova, porque morou lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Sim, sim, sim. Gostava do Tom Jobim, da música dele. E ele é de uma cidade chamada Cayenne, que é a capital da Guiana Francesa, a colônia da França. tem essa música aqui. Tem essa música aqui. traduzida para o francês. E cantava twist aqui. Mas é twist e rock. Olha essa música engraçada aqui. Essa é uma música engraçada. Mini Petit Suisse. Ele era bem cômico também. Mas, olha, falou palavrão ali. Você viu, né? Não é não. Porque é da língua francesa. Viu? Falou palavrão, mas não é isso dele. Olha, ele era negro, praticamente, mulato, né? e que conseguiu fazer sucesso no país ao qual a sua nação de origem a sua nação era colônia, a metrópole, né? A França era uma metrópole, né? Bom, essa música foi gravada por Elvis Presley. Então, é um cantor que fez sucesso como negro, quebrou preconceito. É isso. Ele é importante. esse disco do Henry Salvador porque trouxe pra outros cantores, né? Influência. Pra tirar esse preconceito, uma pessoa que venceu na vida veio de uma colônia e é um excelente cantor. tem duas músicas aqui nesse LP. Essa aqui, ó. Muita gente conhece. Lion Sleep Tonight. Essa aqui é Le Leon Es Morte Cé Soi. E o twist a época era essa. Onde a gente conhece. A gente conhece. Ele é o